O que você está falando em turismo, vamos ver se pensam já já onde fazer o carnaval de Calcário. Porque a metade do asfalto foi embora, não foi só o degrau não. O degrau foi embora e avançou o mar e levou já a metade do asfalto. Só tem a parte do lado de lá, na mão esquerda. Não tem mais a parte direita, foi toda embora, toda. Se você olhar, só tem o buraco lá e a areia. Quer dizer, se vai fazer urbanização, praça e calçadão ali, vamos fazer o carnaval aonde? Então tem que se pensar já nisso também, porque a gente acha que está longe, finalzinho de agosto já, o carnaval é início de fevereiro. Então tem que olhar aí, não podemos tirar o carnaval, tem uma tradição do povo de Calcário. Que já está morta a nossa festa da padroeira, né? Ficou aquela panelinha, que foi uma tristeza, todo mundo reclamando. Nem os adeptos da igreja católica, eu pensei que com a vinda do Papa, iria superlotar aquilo ali, era um motivador. Não foi. Quer dizer, os estandes da prefeitura pra mostrar o que a prefeitura tá fazendo, não aconteceu, não teve. Fizeram um barracão lá e colocaram o pessoal vendendo artesanato. Não tinha aquelas lojinhas pra gente, agricultura, não sei o que, não teve esse ano. Quer dizer, uma coisa assim de, faz aí, pai, doente o que tu quiser. Uma coisa desorganizada, sem apoio, não tinha um policial. Brigas e mais brigas, gente roubando bicicleta, moto, e não tinha um policial. Ligamos aqui pro quartel, ninguém deu resposta, porque aqui não é policial. Eu lembro que na gestão da Inês Arruda, existia um convênio na polícia que era fornecido, alimentação da polícia. Duas vezes, umas seis horas da noite, umas dez horas, pra que os policiais ali permanecessem. Tinha uma cabine da polícia e tal lá. Eu não vi nada disso, um apoio, não tinha nada, absolutamente nada. Os padres com a mão na cabeça, a guarda evidentemente tava lá, o guarda municipal, ninguém pode negar não. Mas eles não vão brigar, eles não vão entrar em conflito com ninguém. Foi a própria população. Tive muito medo, pegaram lá um ladrãozinho, magrinho, de bicicleta, mas deram porrada nesse bolo. Eu tive que levantar e ir lá, o pessoal vai chamar lá pro Japão e deixa desgraçado aí, irmão. Iam matar o cara, de tanta porrada, porque ele tentou fugir. Então o cara tão fraquinho que deram o chute lá de tênis e de sapato naquele desgraçado, porque eu acho que a nossa citação dele tá quebrada. Mas gente, por quê? Porque faltou autoridade. Não tinha policial. Aí a população toma conta. Você viu o que aconteceu agora de três meses, noventa dias pra cá, no Monteiro, lincharam três pessoas, três ladrões. Mataram no meio da rua de porrada. Quer dizer, a população não pode chegar a esse nível. E aí as autoridades têm culpa, porque precisa estar. Aquela história de Cosme e Damião andando na rua, velhador, ajuda muito. A Câmara Municipal, com o senhor prefeito, tem que tomar uma providência, chamar a polícia. O que é que tá faltando? É carro, é gasolina, é alimento dos cavalos. O que é, pelo amor de Deus, tá faltando bicicleta, moto. Vamos ajudar. Vamos botar o policiamento na rua. Tem que achar uma maneira, velhador. É por aí ou não é, velhador? Caminho é esse mesmo, é um indício, é uma solução. Eu queria só reportar a questão do Caraí. Você falou do Carnaval, né? O Instituto Calcaia, com certeza, vai ter que fazer urgentemente essa urbanização da rola, a recuperação do asfalto e preparar a estrutura para que a gente possa ter um Carnaval 2014 com segurança, receber o nosso turista, o brincante. E aí iremos cobrar na Câmara e vamos falar com o prefeito, reunir os vereadores para que isso possa acontecer e o nosso Carnaval seja um Carnaval bem frequentado, né? com as pessoas que possam brincar com paz e com segurança.